Boas malta, vou fazer aqui este vídeo mais para accountability purpose, para estar um bocadinho mais focado no off-season, vou-vos aqui explicar o meu próximo bloco de treino e os meus objetivos para 2023, também como um mini recap do MIT, mais detalhado. Bem, eu competi há cerca de duas semanas, fiz 812 quilos e meio total, agachei 305, 135 bens, 332 deadlift, poderia ter feito melhor, honestamente, bem melhor, tinha umas expectativas mais altas, claro que o meu objetivo mínimo era bater os 800 que nunca tinha feito, estou contente com isso, mas dada a minha força naquele dia, devia ter executado muito melhor, principalmente no squat, foi uma pena que eles terem jogado, honestamente, a força estava lá e o deadlift do squat, devia ter escolhido um peso ligeiramente mais baixo, os 345, dadas as condições do dia, os 320 de squat cansaram-me mesmo muito e estava com os joelhos bem inflamados, então isso estava a me afetar o knee drive no deadlift, o quad drive e estava a começar com as ancas um bocadinho mais altas e aqueles 345 foi impossível. Surpreendentemente, o ventos foi o melhor lift do dia, fiz tudo o que me propunham, os meus objetivos, por isso, overall foi um mito bastante fixe, bastante divertido e pá, para o ano é para melhorar. Mas pronto, fazer este vídeo, porque eu no off-season, nos últimos off-seasons, não tenho feito as coisas da melhor forma, tenho baixado muito performance, baixado muito bodyweight e long term isso aí não é bom. Primeiro, estar a variar muito o bodyweight é táxi para o corpo e não estou a dizer que não precisamos de ir all out o ano todo, mas ter um drop tão grande como eu costumo ter não é benéfico a long term, em termos de consistência. Por isso, eu esta off-season, estou a começar bem, tenho um plano já definido, off-seasons em que eu não ia ao gym e ia fazendo o que me apetecia, mas agora tenho aqui um plano definido, um bloco com objetivos e já estou focado para o próximo ano. Já vamos ter mito, provavelmente, em março, por isso não há tempo a perder. O meu objetivo é ser mais consistente, para ter mais ganhos a médio barra longo termo. Por isso vou explicar aqui um bocadinho do próximo bloco. Bem, aqui o primeiro golo, conditioning. Eu tive-me muito pesado esta prep, cheguei a ter 120 no meu bodyweight mais pesado. Pesei 118,6 na prova, sem um outercut, sem nada, claro. Principalmente fui e pesei-me. Vai ser uma coisa que eu quero experimentar no próximo mito. Vai ser fazer um pequeno outercut, porque eu tenho alguns objetivos para o ano. Nomeadamente, eu quero tentar qualificar-me para ter a chance de me qualificar para ser convidado para o ABS Pro, que tem um mínimo de 520 Wilkes. Eu do momento penso que tenho Dots ou Wilkes, mas eu tenho 470, penso eu. Depois deste mito, 470 e poucos, acho eu. Tenho que fazer as contas de novo. Mas pronto, basicamente, o que eu vi e o Alexis viu comigo é que eu tenho de fazer 900 kg total, apesar de cerca de 115. Ou seja, é um big jump, mas fica já aqui dito que é o meu objetivo. O Alexis este fim de semana já marcou os 520 Wilkes, por isso ele já tem um passo de entrada. Aquilo é por convite, mas já está habilitado a ir. Por isso eu quero juntar-me a ele para o ano. Quero competir no fim do próximo ano. Quero fazer um outercut um bocadinho mais agressivo. Por isso, aqui no início do ano, no Meet da WPC, eu vou experimentar algum tipo de outercut para ver como é que a minha performance vai, como é que eu me sinto. Para depois, no fim do ano, ter tudo alinhado. Para ter um grande Meet e conseguir esse total, esses Wilkes. Sei que é muito ambicioso esse golo, mas este ano estou muito mais consistente. Tenho um plano. E acho que honestamente 2023 vai ser um ano em que eu vou progredir mais. Vou-me mesmo focar a 100% o ano todo, não só nas preps. Por isso, está aqui dito. Bem, para além do Conditioning, que estava horrível antes do Meet, se perguntar-me muito pesado, também faço a fazer low volume no Peaking, o que não ajuda. Por isso, este bloco, mais reps altas. Time rest periods. Eu, por norma, não costumo dar track no período de descanso. Claro que exercícios isolados, descanso menos e composto mais, mas agora quero ser mais strict. Se ali diz 30 segundos ou 1 minuto, vou fazer isso e não vou descansar nem mais nem menos. Vou fazer 1 minuto ou menos. Mas nunca vou descansar mais do que aquilo que lá está. Este bloco vai ser bastantes reps. O volume nos básicos não vai ser super alto. Assim, eu diria que é um volume intermédio, porque eu vou incluir mais volume de acessórios e não vou estar tão focado a fazer squatment de idade. Eu, aliás, nem vou fazer nenhum movimento de competição. Vou só fazer variações, porque eu tive cerca de, desde maio deste ano, foi quando eu voltei, não tive parado, mas não tive focado a treinar para prep nem nada. Então, desde maio, estive só a fazer SBD, quase, comem poucas variações. E isso aqui levou alguns problemas de uso e desuso. Realmente tive muitos problemas de cotovelos e joelhos na prep. E no fim da prep até alguns problemas aqui no peitoral. Devido a estar sempre a fazer os mesmos movimentos, basicamente, cada vez mais pesados. Ou seja, agora vai ser um bloco para desanuviar e melhorar essas dores e tudo mais. e preparar o corpo para o próximo ano. Daí, estar aqui full raw exercise. Ou seja, eu vou incluir acessórios um bocadinho diferentes daqueles que eu tenho incluído. Vou tentar incluir, por exemplo, leg extension com um tempo mais, uma cadência mais lenta. A segurar em cima, de forma a também fortalecer um bocadinho mais a força dos tendões. E também exercícios com um bocadinho mais fora do normal. Que puxam mais o range of motion. Por exemplo, os cross-heck squats e barbell overhead tricep extension. Ou seja, a forçar bem ali as articulações. Ou começar com cargas bem baixas. E ir habituando os meus cotovelos, os meus joelhos, a range of motion maiores. Esta é a minha teoria. Se eles estiverem habituados a mais range of motion. Depois também vão ficar mais fortes as articulações. E vão estar mais preparadas para depois, quando verem as grandes cargas daqui a uns meses. Aqui, arms. Este é o meu objetivo de todos os blocos. Braços são um ponto fraco. Então, aumentar aqui um bocadinho o volume também. Para tentar queixar aqui estes bracinhos de louva a Deus. Agora passando aqui para o treino em si. Dia 1 vai ser um dia de squats e bench. Squat e bench day com exercícios de push. O meu main squat vai ser... Este é o meu dia de main squat, digamos. Vamos fazer séries de 8. Esta semana foi a primeira completa. 3 séries de 8 com 160. Ainda bastante leve. Eu vou dar saltos relativamente grandes. Este bloco vai ser para o momento umas 4 ou 5 semanas. Eu estou a apontar para as 5 honestamente. Mas vamos ver. Eu vou dar saltos grandes. Aqui, pause bench. Mid grip. Ou seja, o meu grip normal é max grip. Eu vou fechar 3 dedos. Ou seja, vou usar este aqui no anel. Também vou fazer saltos relativamente grandes. De 7,5 a 10 kg. No squat, 10 a 20 kg. Dependendo. Primeira semana vou dar o maior salto. Obviamente 20 kg. E aqui desce. E depois vamos ver. Descanso 3 minutos máximo. Por isso, lá está aqui o conditioning. Obviamente quando começar a ficar relativamente pesado. Em vez de 3, caralho, aumento para 5. Logo. Ah, aqui está 5 no squat. Pronto. Pronto. Pois, strict log press. Nós temos lá um log no gym. Eu quero experimentar. Quero brincar um bocadinho aqui com o log. É um implemento de strongman muito fixe. Mas strict. Porque fazer o log em si. Acho que não vale a pena para mim honestamente. Eu quero aqui aumentar a força do ombros. Não quero treinar para log. E também tenho uma pega neutra. É mais soft nos ombros. Por isso. Vai ser esse o meu main bench accessory. Neste dia. Depois faço aqui. Um M-wrap. De dips. Já para estar bem cansado. Com apenas 45 segundos de descanso. Só para dar aqui uma. Um bocadinho mais frequência de dips. E uma fadiga extra. Depois aqui. Dá-me o bug errands. Elevados num bumper. Mais range of motion. Para também para os joelhos. Ficarem mais. Expostos a. A mais range of motion. Pull ups. Depois aqui os tríceps. E. Copenhague planks. Muito fixe para aditores. Depois o dia 2 vai ser o meu único dia deadlift. Eu. Por nome no off-season. Costumo fazer 2 dias deadlifts. Desta vez. Vou fazer apenas um. Porque o meu último bloco de volume. Este ano. Pá. O segundo dia deadlift. Era sempre. Estava sempre muito cansado. Nunca senti que era uma sessão muito produtiva. Então. Vou tentar puxar um bocadinho mais neste dia. Mas reduzir apenas para um dia e meio. Ou seja. Vou introduzir uns RDLs. No segundo dia de squat. A variação que eu escolhi foi. Deficit deadlift. Eu vou mudar um bocadinho a minha técnica. Vou tentar começar com as ancas ligeiramente mais baixas. E ser menos explosivo. Ou seja. Um bocadinho mais. Uma técnica mais parecida com a do Eric Lilibridge. Acho que vai resultar melhor para mim. Até porque nos meets. Eu já tenho tendência a subir um bocadinho as ancas. E se eu estiver habituado. Se eu estiver habituado a treinar com elas bem altas. No meet. Vai ser quase um stiff leg. Então. Vou tentar mudar aqui um bocadinho a minha técnica. Vou usar stiff bar. Plates de 100 libras. Ou coelho de 5 kg. Para tornar ainda mais difícil. E não vou usar cinto. Eu vou tentar evitar usar cinto durante este bloco todo. Não sei se irei usar ou não. Mas o meu objetivo é não usar durante todo o bloco. Apenas na última semana. Que serão MRAPs. Mas até lá. Vou mesmo evitar usar. Aqui. Straight Bar. Sita de Good Mornings. E exercício excelente. Para fortalecer aqui a Lombar. Com um range of motion bastante grande. E habituar aqui. A ter alguma flexão. De lombar. De torná-la mais forte. Depois aqui. Os meus exercícios típicos. Shit Rows. Shin Ups. Mais uma arrumada. E aqui o GHR. Ótimo para M Strings. Depois aqui algum trabalho de bíceps. Hammer Curls. Axle Bar Curls. E a Will. Que na minha opinião. Melhor exercício para core. Faço apenas uma série de pé. Tento fazer max reps. E está feito. Vou embora. E depois para terminar. Isto aqui está no fim. Mas devia estar aqui no meio. Uns Barbell Holds. Para treinar grip. Isto aqui já tem os pesos. Que eu fiz esta primeira semana. Se tiverem curiosidade. Depois dia 3. É um dia de bench. Só bench. Um bocadinho bodybuilding. Push. Close grip. Pause Larsen. Ou seja. Close grip. Indicador. Do início. Do Neuralink. Ou seja. É mesmo. Muito close grip. Para mim é um movimento muito estranho. Mas eu quero progredir aqui. Estas séries de 10. Tentar fazer aí uns pesos interessantes. Depois. Há movimentos. Há movimentos. Há movimentos. Aquilo que eu falei. Tricep section. Com a barra. Range of motion grande. E fortalecer os cotovelos. Dumbbell press. Dumbbell press. Unilateral. Faço com uma pega neutra também. Cable fly. Tricep. Blá 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 blá. Também introduzi aqui dips. Apesar de não estarem aqui. Esqueci-me deles. Mas estão aqui a primeira semana. E eu depois vou introduzir aqui no tier 2. Logo a seguir ao close grip. Bench. Dips não é necessariamente um exercício que me faça aumentar o bench. Dumbbell bench. Resulta melhor o dumbbell bench. Mas é um exercício que me ajuda muito a pôr massa nos tríceps. Sinto que tenho sempre bons ganhos. Quando faço dips nos tríceps. Mas eu não consigo fazer dips e dumbbell bench. Por isso eu tenho que fazer aqui uma rotatividade. Por isso quanto mais perto do meet. Menos dips faço. E mais dumbbell bench faço. Depois um dia de descanso. E depois temos mais dois dias de treino. Este aqui é um leg day. Lower body day. Vamos começar com. SSB. Tempo. 310. Ou seja. Uma contagem de 3 para baixo. Uma contagem na pausa. Para subir normal. Aqui o objetivo é. Não deixar a para-back ceder. Fortalecer bem a para-back e o core. Lá está. Eu falho os squats. A sair do buraco. A minha para-back roda. Fica redonda. E eu perco o lift. Por isso acho que é. A melhor variação que eu tenho. Também vou usar. Em ambos os squats. Não vai parar neste. Sapatilhas com tacão. Ter um bocadinho mais de. Quad engagement. E. Para ir um bocadinho mais deep. Lá está. Fortalecer os joelhos. Mas só neste bloc. No próximo bloc. Já vou voltar a. Pelo menos 9 vezes por semana. A usar os flat shoes. Que é o que eu uso para squats. Aqui. A segunda sessão de deadlift. Digamos. Ou a meia sessão. Eu disse. A frequência de um e meio. Fazer aqui uns wide grip belt. Lassard e else. Sem straps também. Eu deixei de usar straps completamente. Foi assim que eu. Que eu melhorei o meu deadlift grip. Eu tinha muitos problemas de grip. Falhava muitas vezes por grip. E o meu deadlift com strap sempre foi muito superior. Em prep. Eu fiz 3.40. Segurei-o. Sem problemas nenhum. No meet. 3.45. Apesar de ter falhado. Fiquei ali a grandar. Falhei por força. Não foi por grip. Por isso. É um grande win para mim. E. Uma das coisas que eu acho que me ajudou muito. Foi mesmo isso. E eu aqui neste dia. Eu. Mudo as minhas mãos. Ou seja. A minha overhand. A minha underhand. E vice versa. Para também. Corrigir aqui algum. Estar sempre a fazer mix grip. Leve aqui algumas descompensações. Por isso. Tento ficar forte dos dois lados. E. Basicamente. Um bocadinho bro science. Mas. Eu acho que resulta. Enquanto. Pull ups. Cross hack. Barbell squat. Aquilo que eu falei. Mais range of motion. Mais flexibilidade. Mais articulações. Depois aqui. Conditioning work. Sun background. Mais trapar. Eu. Fiz na primeira semana. Na segunda semana. Ou seja. Esta semana. Estava a chover. E então. Acabei por fazer. Acabei por fazer. Acabei por fazer. Apenas um. O sandbag. E não fiz o trap bar. Fez leg extension. Leg curls. E. Está feito leg day. Hoje o ultimo dia. Mais uma para body day. Bench day. Terceiras de 8 com 100. Bem leve. Mid grip outra vez. Ó está. Este bloco. Só variações. Só variações. Variações. E depois aqui. Um monte de trabalho de bodybuilding. Um exercício que eu fiz. Que eu estou a fazer. Dumbbell roll. Sem descanso. Faço um braço. Passo para o outro. Faço um braço. Passo para o outro. Só para respirar. Tipo 5 ou 10 segundos. No máximo. Os altéis mais pesados. Do gym. 50 kg. E. Tento progredir em rap. Semana a semana. É muito interessante. E é bom para conditioning. Portanto. Depois aqui. Um monte de trabalho de braços. Para. Coisas mais. Boring. Mas é importante. Quero. Quero. Quero ganhar mais máximo muscular. No upper body. É isso que me está a fazer. Que cheiro antes. Por isso. Vou insistir nisto. E pronto. A primeira semana está feita. Este vídeo está bom para caraca. Vou incluir aqui alguns vídeos de treino. Não gravei muita coisa. Mas é isso. Esta foi a semana introdutória. Para a semana. Vou ver se faço um vídeo um bocadinho mais pequenito. Um abraço pessoal. Tchau. 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 O que é que é isso? O que? E o que é bom? Isso é um alemão, né? Claro. O alemão é mais tempo. E agora, o alemão é mais fácil. É um padre pra uma. Uma grande coisa para uma. E aí 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.